Viagens, patinetes elétricos e principalmente um carro zero quilômetro, tudo isso pode ser seu corretor. Todos os corretores têm chance de ganhar o carro, têm chances de ganhar as viagens, os patinetes elétricos, todos têm oportunidade de ganhar. Até porque o tamanho da produção não concorre com corretores que tenham uma produção grande. Então, qualquer corretor tem condições de ganhar essa campanha, ela está muito bem estruturada para que a gente possa abranger todos os nossos corretores. Todos os produtos de automóvel estão inclusos, exceto o produto frota, os produtos de vida, seguros de vida individuais e IPMES, e também os seguros massificados de seguros gerais, os produtos massificados de seguros gerais, onde engloba a residência, o empresa, o condomínio, o imobiliário e assim por diante. Todos os produtos que são da linha de massificados, onde está lá no nosso sistema, na ponta, estarão inclusos dentro dessa campanha. O diretor territorial da MAFRE convide os corretores a participarem. Corretores, venham participar do Acelera MAFRE. A campanha vai até 31 de 12, uma campanha de 5 meses. Nós vamos premiar os corretores aqui da nossa região. É uma campanha específica para vocês. Viagens e, acima de tudo, um sorteio de um veículo zero quilômetro para vocês. Vem com a gente, procure o seu gerente da sucursal, o seu assessor comercial, nossa equipe está à disposição de vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.